Universidade Oriental Timor-Loroçai realiza seminário o tema Influência Política e Setor B, no saneamento de responder a necessidade de uma rota, inclui uma deficiência. Seminário-Uni realiza e instala a Universidade Oriental Timor-Loroçai Unital, em que a terceira-feira é a nossa rotina. Reitor Unital, Florindo Pereira, o jornalista se explica Objetivo Seminário Uné, a total remoto-ideia com a preparação B, B e Manha Mores. Influência Política, B e Manha Mores. Influência Política, B e Manha Mores. Entretanto, ia Fatim Hanesang, presidente autoridade B no saneamento, domingos 5,11, anos-mos ia ou na atividade especifico, ou de responder que se implementa lei número 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 resimida para regruado nulo, ato harê qualidade beba público. É66B que tenho assinillas apresente PdP, porque é preciso fazer a essa reforma. A partir da BTC, a proposta muito stones, assimลhe a你说 de uma grande tarefa guada para a saúde da BtF, mas eu acho, Seminário NEJETAM participa José Reitor Unital, Presidente Autoridade Beno Saneamento, representante KEIR, Diretor Water E. Timor, no Estudante Universidade Oriental Timor-Lorazae. Reportagem Marciana Amaral, Prisca Sara Televisão Timor-Post.